Música No dia 8 de junho de 2005, o Colégio de Aplicação Paulo de Sônia e o Colégio Castelo Branco realizaram na praia da Barra da Tijuca o primeiro castelo na areia. Evento que levou para a área de lazer mais democrática dos cariocas, práticas esportivas e atendimentos na área de enfermagem, reabilitação e patologia clínica. Todas essas atividades foram realizadas e promovidas pelos alunos da instituição. Eles produzindo aqui, junto à comunidade, aquilo que eles estão estudando por três anos para fazer. A organização foi do curso de terceiro de esporte, mas o espírito básico do projeto é esse. É como diria o grande Paulo Freire, né? Encharcar de sentido a nossa vida diária. Educação tem que ser isso. A chanceler da Universidade de Castelo Branco, professora Vera Costa de Sônia, esteve presente ao evento e elogiou a iniciativa dos realizadores. O ideal seria que de todo mês nós estivéssemos aqui mostrando a garra, a raça, dos nossos alunos do Colégio de Aplicação Dr. Paulo de Sônia e do Colégio Castelo Branco. O professor Paulo Alcântara Gomes, reitor da Universidade de Castelo Branco, destacou os benefícios oferecidos pelo evento. Em primeiro lugar, pela qualidade dos serviços que estão sendo oferecidos, ligados à prática esportiva e às áreas de saúde. E, em segundo lugar, pela enorme possibilidade de promover uma interação, uma articulação dos alunos da nossa Universidade e do Colégio com a Sociedade do Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca, que se insere na Zona Oeste. Legenda Adriana Zanotto